Olá família linda do nosso canal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui gente com mais um vídeo para vocês Dessa feita eu quero conversar com vocês um assunto muito importante Que é concernente a família do pai de quatro filhos Eu queria que você que chegou agora gente já deixe aí o seu like Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações Para você não perder nenhuma novidade que será postada aqui no nosso canal Gente, eu não esperava o pronunciamento do Nonato O Nonato se pronunciou e ele fez uma revelação muito importante Por isso que eu sempre digo a vocês, assistam o vídeo até o final Para vocês entenderem o assunto do jeitinho que ele é, tá bom? Então o Nonato ele foi até a casa, a construção, a mais nova casa do seu Francivaldo E como sempre o Eliseu sempre vai lá na casa para saber como está o andamento da construção Então quando o Eliseu chegou lá na casa o Nonato já estava com os pedreiros Os pedreiros, o ajudante, enfim, todos eles ali fazem parte do canal Todos eles têm uma história dentro do canal O Cupido, o Nonato, enfim, e até mesmo o próprio Francivaldo que é um voluntário Seu Francivaldo não foi contratado para trabalhar na obra da construção da casa dele Não, seu Francivaldo ele mesmo se doou, ele mesmo se ofereceu para estar ajudando Pois ele quer ter o gostinho de bater no peito e dizer assim Eu fiz parte desta obra, eu ajudei a construir minha própria casa E qual foi a revelação? Esse comunicado, essa revelação me deixou muito feliz O Eliseu começou a perguntar ao Nonato Concernente a cada cômodo da casa Cada localzinho ali da casa E o Nonato começou a explicar que faltava aquilo, faltava isso Até chegar ao ponto de colocar a cerâmica Só que a pergunta que não quer calar Que não quer calar, perdão O Eliseu fez ao Nonato Todos nós queríamos ouvir isso do Nonato Que é o profissional, o pedreiro que está à frente desta obra E o Eliseu perguntou Nonato, todo, todo, todo o Brasil Quer saber quando a casa será entregue já pronta para o seu Francivaldo entrar Se ele quiser entrar O Nonato deu o prazo, gente Ele fez esse comunicado e eu fiquei muito feliz E o Nonato disse que no máximo dia 15 de novembro A casa já vai estar terminada ali Pronta para o seu Francivaldo morar E isso me chamou muito a atenção A agilidade, a rapidez com que o Nonato levantou essa casa Construiu essa casa De forma espetacular E por isso que eu digo O Nonato merece um dia de príncipe O Nonato merece um dia só para ele Como já teve aí o dia do seu Francivaldo Da Gabi Enfim, de vários personagens do canal Então, no meu modo de ver, a minha opinião O Nonato merece um dia de príncipe E eu fiquei feliz Pelo seu Francivaldo, né? Por toda a família E pelo que o Nonato falou Já deu o prazo aí de entrega da casa Dia 15 de novembro O que vocês acharam, gente? Da casa do seu Francivaldo? Vocês estão gostando da construção? Gostaram de cada repartição? Vocês gostaram desse comunicado? Que dia 15 Olha só Quem diria Seu Francivaldo e sua família Dia 15 Estarão dentro da sua casa Se eles quiserem Né, gente? Mas o prazo de entrega É para o dia 15 Deixa aqui nos comentários O que você está achando da casa do seu Francivaldo E se você está feliz pela vitória dele Deus abençoe sua vida E até o próximo vídeo Música 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 Música